A CPI da Covid-19 aprovou a convocação do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele será ouvido pela terceira vez na próxima segunda-feira. Os senadores discutem agora se a reunião com o Queiroga levará a CPI a modificar a data de término que havia sido prevista para o dia 20 de outubro. O depoente de hoje é... Olha, a produção me avisa aqui no nosso ponto eleitoral, que nós vamos agora diretamente para o Senado Federal, onde acontece, nesse exato momento, o depoimento do advogado que nós estamos... Perdão, do médico que nós estamos nos referindo aqui agora. A produção coloca, por favor, ao vivo para a gente o Walter Corrêa Neto, que acusa a empresa de ocultar mortes. A Prevent Senior de ocultar mortes por Covid-19. Por favor, vamos resumir. Para o tratamento paliativo, que já foi descrito aqui várias vezes. Esse é o ponto que eu faço questão de transcrever, literalmente, o que diz aqui o cidadão que entra em contato. A minha avó foi levada lúcida a uma área de enfermaria e foi sedada com bomba de morfina. Em pouco tempo, desligaram os aparelhos de monitoramento de sinais vitais e a alimentação foi cortada. Agora eu tenho ciência de que praticaram homicídio triplamente qualificado contra a minha avó. A gravidade dessa narrativa impressiona. Impressiona. É absolutamente fora de qualquer previsão racional, de gente normal, que você coloque a questão financeira acima da vida, mas aparentemente foi o que aconteceu não apenas com essa operadora, ainda que nessa operadora nós tenhamos um quadro mais grave. Vou fazer apenas uma pergunta, Sr. Presidente, ao Dr. Walter. Em seu depoimento, a Dra. Bruna relatou situações de orientação expressa por redução de oxigênio para pacientes internados em UTI. Eu pergunto se o senhor teve em algum momento contato com essa situação, com essa orientação, presenciou ou ouviu falar desse tipo de conduta por parte da direção da Prevent Senior. Não, eu trabalhava só no pronto-atendimento, então não tive contato com isso. E nunca ouviu falar também desse tipo de conduta? Aí já é mais complicado dizer isso para o senhor. Sim, a gente ouviu falar. Minha preocupação é me complicar, mas sim, ouvi. Sim, a gente ouviu essas histórias lá, sim. Pronto, só para esclarecimento, apesar do festival de ignorância que eventualmente nós temos aqui, existe essa testemunha que é a testemunha do ouviu falar. É a testemunha indireta, isso é absolutamente previsto no direito, não tem nada de novo, e nem o senhor está cometendo nenhuma irregularidade, o senhor está apenas informando que ouviu falar desse tipo de conduta, que vai nessa linha de preservação de recursos, aumento de lucro e homicídio. É inacreditável. Quando você tem uma pandemia que está chegando a 600 mil mortos, são milhões de brasileiros doentes e provavelmente com sequelas por conta dessa doença. E você saber que uma empresa que deveria receber para preservar a saúde das pessoas, adota condutas que atacam a saúde, que conduzem à morte, é uma coisa que supera os limites brasileiros de absurdo, que são bem elásticos, são bem elásticos. Então, apenas registrar, senhor presidente, a nossa comoção com essa situação, o quanto impressiona, o quanto impacta e o quanto exige de nós todos responsabilidade. No relatório, mas não só no relatório, na nossa atividade legislativa, é preciso regular muito bem a atuação das operadoras verticalizadas. Não se trata de atacar o modelo do negócio, mas ele precisa ser melhor fiscalizado. Ontem ouvimos aqui o presidente da ANS, um indicado político, dentro de um esquema político de ocupação de cargos... Muito bem, nós estamos ouvindo a fala do senador Alessandro Vieira, do Cidadania, justamente nesse momento em que a CPI da Covid-19 está entrevistando, interrogando o médico acusado de ocultar mortes aí, graças à Prevent Senior. Vamos discutir um pouquinho mais, mas só para contextualizar, gente, a CPI da Covid-19 aprovou a convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele será ouvido pela terceira vez na próxima segunda-feira. Os senadores discutem agora se a reunião com o Queiroga levará a CPI a modificar a data de término, que havia sido prevista para o dia 20 de outubro. A expectativa dos parlamentares era fazer nessa data a votação do relatório final dos trabalhos do colegiado elaborado pelo senador Renan Calheiros. O requerimento para a terceira convocação de Queiroga foi apresentado após a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS desistir de votar um parecer do órgão que atesta a ineficácia de medicamentos do chamado kit Covid. A pasta alegou que a decisão foi tomada a pedido do coordenador do painel de especialistas que elaborou o relatório com o objetivo de fazer atualizações à luz de novos estudos. Os integrantes do painel de especialistas foram pegos de surpresa pela decisão. Eles afirmam que vão retirar suas assinaturas do relatório caso o texto seja desconfigurado para atender os interesses políticos do Palácio do Planalto. Em resumo, as constatações até determinado momento são que azitromicina e hidroxicloroquina não mostraram benefício clínico e, portanto, não devem ser utilizados no tratamento ambulatorial de pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19. Esse trecho do texto que seria submetido à votação que a gente está discutindo justamente aqui. Acho que são dois assuntos diferentes da gente discutir, com comentários breves aí do nosso trio hoje, mas vamos começar pelo que está realmente bombando aí, que é a convocação do ministro Marcelo Queiroga. Fizemos as perguntas hoje no início do programa, tanto em enquete quanto para a galera e para todo mundo poder gravar um vídeo e participar do nosso programa. Minha querida Bruna Torral, sobre isso. É necessária essa terceira convocação do ministro da Saúde ou não? Olha, na verdade, a gente sabe muito bem que a política é guerra e ela funciona sempre com estratégias que têm por finalidade obter atenção do público. Então, você tem partidos em disputa e esses partidos, eles estabelecem estratégias para conseguir atenção do público. E é daí que você tem esse monte de fabricação de escândalos. Na verdade, isso é a essência da política, um querendo disputar atenção com o outro. Então, essa CPI que o Constantino chama sempre, vou homenagear a Jaqueline, não está aqui com a gente hoje, sempre ele fala CPI circense, CPI do circo, CPI que não é séria. Na verdade, ela não é séria, mas do ponto de vista da política, ela é uma estratégia, ela é uma espécie de máquina de guerra montada para se distrair a opinião pública o tempo todo e fazer com que todas aquelas narrativas que são interessantes para o partido dos adversários do Bolsonaro sejam discutidas o tempo todo. Então, trazer mais uma vez o ministro da Saúde é uma maneira de manter no paredão o governo Bolsonaro, que é o que interessa, aquilo a que interessa a CPI. Então, nesse sentido, do ponto de vista da estratégia política, claro que faz sentido levar o ministro Cairoga. Não que vá acrescentar alguma coisa agora, a gente sabe muito bem que no relatório não há nada de substancial até agora. Por quê? Porque houve seletividade nas investigações. E quando há seletividade, você não tem o quadro completo dos escândalos reais que aconteceram no Brasil durante a crise da Covid. Muitos escândalos desses com provas, assim, saindo pelo ladrão, mas que a CPI decidiu não utilizar e não mobilizar. Então, assim, a gente tem, foi uma gestão complicada, muitas pessoas erraram, governadores, prefeitos, o próprio governo federal cometeu erros, mas tentou voltar atrás. Enfim, algumas pessoas que erraram também, depois tentaram se corrigir. Muita coisa aconteceu por acidente e muita coisa aconteceu por má intenção, que foi o caso dos desvios das verbas enviadas pelo governo federal. Mas na CPI, esse espetáculo que a gente assiste é simplesmente uma questão de jogo político. Eu fico até me perguntando, será que o Renan Calheiros teve um probleminha assim? Resolveu, teve um jantar aqui, um jogo de sinuca ali, não teve tempo de mandar os assessores dele escrever o relatório, que eu duvido que ele vai escrever. A gente já sabe que ele tem problemas com a língua portuguesa, problemas com palavras mais atuais. Mas a gente já desconfia que ele seja capaz de escrever o relatório. Mas os assessores, ele esqueceu de mandar os assessores escreverem? Aconteceu provavelmente alguma picuinha desse tipo, ou a CPI entendeu que ela se manter como arma de guerra, colocando o governo no paredão por mais uma ou duas semanas, é interessante como estratégia política. É isso. E esse é o ponto, Paulo, para mim. Serrão, eu quero saber qual é o ponto para você nessa história. Saudações, meus amigos e amados haters. Pois é, terceira convocação do ministro Queiroga. Já dá até para ele pedir música no Fantástico. Tadeu Smith, atenda a ele. Mas a musiquinha que ele tem que pedir é a marcha fúnebre para os membros dessa CPI. É lamentável essa barbárie política que está sendo executada por esses senadores que só querem atacar, não apontam solução para nada. O objetivo deles é apenas desmoralizar, destruir o presidente Bolsonaro e, eventualmente, até fazer campanha pessoal para eles próprios. Foi o caso que acabamos de assistir ainda há pouco com o pré-presidenciável Alessandro Vieira, que é candidato a presidente da República. Só não arrumaram ainda se o partido dele vai permitir que ele seja candidato ou se ele já tem vaga em outra coligação. Mas ele se apresenta como candidato e faz aquele discurso ali virulento, assustador, quase digno de uma imprensa marrom contra a operadora Prevent Senior. Com acusações que são muito sérias, que só não vão render um processo contra ele, porque ele tem, nessa hora, para fazer o mal, funciona sempre a tal da imunidade parlamentar. Então, ele está protegido, com ele nada acontece. Aí, eles arranjam os médicos, médicos insatisfeitos por terem trabalhado lá com a operadora, não gostaram e tal, e esses são usados politicamente para apresentar denúncias que depois você não consegue comprovar. Vamos lá, vou bater na cabeça. A principal causa de mortes no Brasil é erro médico, ponto. Alguém está punido ou sendo processado por isso? Pouquíssimos. Alguém vai ser condenado por isso no final das contas? Dificilmente. O corporativismo ou porcorativismo sempre funciona no fim dessas histórias, lamentavelmente. Então, nada vai acontecer no fim das contas. Teremos a impunidade brasileira de sempre, se houve erro ou não. Mas está claro, nesse caso da Prevent Senior, que estamos diante, diante de um ataque absurdo por via comercial. Uma tentativa de desestabilizar um plano de saúde, que está bem sucedido economicamente, para que outros concorrentes possam tomar o seu lugar. Então, a CPI está servindo a esse tipo de barbárie. Depoimento do Queiroga não serve para coisa nenhuma. Ainda mais porque o relatório dessa CPI já está previamente escrito e não é por nenhum senador. Até porque a Bruna lembrou bem. Renan Calheiros não é muito bom de escrita, nem domina muito bem a língua portuguesa. Nós vimos aí o Bitcoin, as histórias dele, as afirmações dele que indicam que o português não é muito a praia dele. Mas esse relatório foi escrito com certeza absoluta por ghostwriter de grandes escritórios de advocacia, muito bem financiados, com dinheiro de mensalão e petrolão, para detonar Jair Bolsonaro. Então, isso está claro. Essa farsa tem que ser denunciada. Não dá para a gente ser conivente com esse tipo de barbárie. É a barbárie política. O Piperno, na sua opinião, você acha realmente que o Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, tem mais ao que dizer do que ele já falou na CPI? Ou seja, essa sessão de segunda-feira é realmente necessária? Boa tarde, Paulo. Um abraço aos colegas. Aliás, concordando até com você e com a Bruna, Renan Calheiros realmente não orgulha a boa tradução literária que Alagoas tem. Mas eu queria dizer para você o seguinte, por mais que eu ache o Queiroga um ministro lamentável, essa convocação é absolutamente desnecessária e extemporânea. O que o Queiroga tinha a dizer, ele já disse, ele já falou. CPI pode concordar ou não. E, aliás, o relatório imagino que já esteja aí na sua fase final de redação. E aí cada um dos senadores vai dar o seu voto. O ministro Queiroga, Paulo, ele, inclusive, teve uma quinta-feira muito ruim. Essa história da Conitec é muito mal cheirosa. E eu falei sobre esse relatório da Conitec aqui no nosso programa, terça-feira, e voltei a citar antes. Foi, inclusive, o próprio ministro quem encomendou esse parecer. Os médicos, os técnicos fizeram e redigiram. Isso seria votar, a aprovação seria votada hoje. E, de repente, aos 48 do segundo tempo, e aí depois o Serrão mostra o Vargas, isso aí que também foi muito esquisito, surge, então, esse pedido para se adiar essa votação. Algo muito estranho e, claro, com todas as digitais aí do governo. Eu digo que o ministro Queiroga teve um dia muito ruim hoje. E não foi só por causa disso, não. Há fogo amigo no Ministério da Saúde. Hoje de manhã surgiu a escabrosa e até certo ponto engraçado, tragicômica a história, de que dois dos seus assessores mais diretos, a dona Mayra Pinheiro, chamada aí por muitos de a capitã cloroquina, e o chefe de gabinete do próprio ministro, eles estão brigando publicamente. E a dona Mayra Pinheiro, inclusive, registrou um BO contra esse funcionário, esse graduado assessor do ministro, que, por sua vez, acusa a dona Mayra e, veja só, o ministro Onyx Lorenzoni de sabotarem o trabalho do Queiroga. Sei lá o que isso pode dizer. Ele deve maiores explicações. Estou só relatando o que ele disse. Então, veja, dentro do próprio Ministério da Saúde, o clima é esse. Então, é óbvio que qualquer CPI, e já são várias, Brasil afora, inclusive investigando lá o tal consórcio do Nordeste, é verdade, se há alguma irregularidade, isso precisa ser investigado, sim. E foi aberto lá no... E na Assembleia Legislativa de São Paulo, já se votou a abertura de uma outra para investigar a empresa Prevent Senior. A Câmara dos Vereadores fez a mesma coisa. Ontem, estou falando, enfim, na pré-história, ontem, o diretor da ANS, lá na CPI, disse o seguinte, olha, graças a essa CPI, nós ficamos, nós fomos informados sobre irregularidades ou suspeitas que agora estamos investigando em relação à Prevent Senior. Então, veja, o mais que, enfim, os porta-vozes tentem aí desmerecer, aliás, os porta-vozes aí do governo, enfim, tentem desmerecer o trabalho da CPI, e realmente houve algumas coisas, ocorreram excessos. Principalmente, eu já falei muito sobre o senador Renan aqui. O Renan Calheiros é um péssimo garoto, propaganda, para o bom trabalho que a CPI fez. Porque, veja, foi a partir do momento da instalação dessa CPI que a gente ficou sabendo com mais detalhes o contrato sobre, o contrato da Covaxin, a Prevent Senior, a Rap Vida, que é outra empresa que apareceu nos últimos dias e que também já está sendo investigada. A gente ficou conhecendo, por exemplo, a atuação dessa Precisa, que ninguém sabia o que era. Então, tem muita coisa, muita coisa que merece ser investigado, sim. Então, embora a convocação do ministro, repita, ela seja absolutamente desnecessária a essa altura, eu acho que a CPI, sim, mexeu em muita coisa e deu muita munição para, enfim, para os órgãos de investigação. Bruna, o Piperno separa essa convocação do Queiroga com o trabalho que a CPI vai produzir de resultado. Dá para fazer mesmo essa separação? Seria preciso a gente ler o relatório, para a gente, de fato, constatar se nossas hipóteses, elas são corretas. Porque a hipótese com a qual eu trabalho, e para mim é muito claro, que é isso que está sendo feito, é que a CPI, ela tem uma finalidade política e claramente eleitoral de ficar colocando o governo Bolsonaro no paredão. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, o Piperno, ele cita aí que a CPI teria como mérito estimular a abertura de outras CPIs pelo Brasil. Mas se a gente olha aqui em São Paulo, a gente tem, tanto em âmbito municipal quanto em âmbito estadual, duas CPIs para investigar uma empresa privada que é a Prevent Senior. E eu digo aqui muito claramente, se algum médico da Prevent Senior aparecer choramingando, dizendo que foi pressionado, tudo que eu tenho a dizer é que ele é um mau médico. Porque não existe médico que tem que obedecer ordem para manter emprego. Existe médico que honra a profissão. Não tem essa história. E a Prevent Senior tem muitos médicos. Então, assim, se aparecerem 10 mil médicos endossando essa história, aí a gente pode começar a se preocupar, mas um ou outro ainda fica um pouco suspeito. São muitos médicos. Como é que uma empresa, um diretor administrativo tem controle geral? E ainda assim, ainda que se passe uma orientação, que tipo de médico vai deixar de praticar boa medicina em nome de orientação? Pelo amor de Deus, a gente sabe dos conflitos que há em qualquer hospital, em qualquer instituição de pesquisa, entre médicos e orientações gerais. A gente sabe justamente que é conflituoso, porque a medicina é uma ciência experimental. Então, essa história de colocar Prevent Senior na frente do cenário é uma estratégia claramente diverticionista. A ideia é você distrair o público daquela história mal contada, estranha, e que correram para pôr debaixo do tapete daquela empresa de fachada que vendia produtos medicinais derivados da maconha, que foi aí sem licitação, contratada para comprar vental. Esse tipo de coisa a gente não vê ser investigado. Então, o que adianta investigar Prevent Senior? Ai, mas a Prevent Senior aconteceu o problema. De fato, se médicos erraram ali, cabe aos pacientes processo, mas ali a gente está num âmbito que não compete ao SUS. O Peper nos citou também esse conselho, que hoje foi adiado à votação. Qual que é a função dessa entidade? É justamente deixar muito claro para a população brasileira quais são os tratamentos indicados na rede pública de saúde, que é o SUS. Não engloba necessariamente a rede privada. É uma diretriz nacional, mas obrigatoriamente envolve o SUS. E por que eu sei disso? Porque a azitromicina estava sim sendo recomendada no ano de 2020 para qualquer pessoa que aparecesse com suspeita de COVID no SUS. Quem aparecesse com suspeita de COVID no SUS ia para casa com uma carteirinha de azitromicina. E aí é importante sim fazer essa votação para eles mudarem a diretriz. E talvez justamente por ser algo sério que exige uma avaliação, eles tenham adiado, a gente já não sabe. Mas assim, quem frequenta, quem vê, em vez de trabalhar com narrativa, quem sabe a dificuldade do trabalho do SUS, que os médicos estavam sim tendo que tomar uma atitude diante de pessoas com suspeitas, a gente sabe o quão complexa foi essa gestão e o quão explorada politicamente foi essa pandemia. Então, nesse sentido, o que eu vejo na CPI? Eu vejo a CPI muito pouco preocupada com os escândalos envolvendo a gestão da pandemia e muito preocupada em usá-la, usar a si mesma como um canhão dirigido contra um governo federal. Piperno, qual que é a sua avaliação sobre esse comentário da Bruna? Tanta coisa que a gente poderia dizer. Primeiro que, assim, a gente está, hoje é dia 7 de outubro, quer dizer, desde junho do ano passado, a Organização Mundial da Saúde reprove esses medicamentos que o governo do Brasil tem indicado. hoje, esse relatório, ele é muito, a votação desse relatório seria algo muito importante, embora já bastante tardio, porque foi uma encomenda, ele foi produzido sob encomenda do Ministério da Saúde. outra coisa, é azitromicina ou hidroxicloroquina, porque o SUS, em momento algum, isso eu posso te dizer, porque eu frequento a rede, que os médicos sistematicamente indicavam cloroquina, era azitromicina, era o único remédio que realmente era assim, indicado pelo SUS. De fato, mas não era junto com, não era necessariamente junto com hidroxicloroquina, isso alguns médicos praticavam, mas cada médico te dava uma indicação, entende? Então, Piperno, deixa eu só puxar uma discussão aqui que eu acho válida aqui no nosso programa, que é o seguinte, até onde vai a autonomia médica, eu quero uma avaliação de vocês, vai lá. Ô Paulo, até para isso, esse relatório de hoje, que seria votado hoje, era importante, porque seria uma nova orientação, quer dizer, oficializaria uma nova orientação do Ministério da Saúde, repito, de forma muito tardia, eu acho que o médico tem que ter autonomia sim, o que eu lamento é que o Brasil não tenha recebido padrões internacionais em relação a isso, quer dizer, eu estou dizendo que desde junho do ano passado, a Organização Mundial da Saúde recomenda-se evitar esse tipo de medicação, e o Brasil insiste, o Brasil está andando, o Brasil é aquele soldado que marcha diferente do batalhão inteiro, no mundo civilizado, não se faz mais isso há muito tempo, e eu não sei, porque autoridades do Brasil, aliás, autoridades do governo federal ainda insistem nisso, então, já estava na hora do Brasil tomar jeito, até porque, veja, se existe uma coisa que o Brasil não fez certo, é tratar dessa pandemia, porque nesse país morreram 600 mil pessoas, o Brasil é o país onde mais se morreu de Covid, então, só isso já dá a dimensão de que pelo menos alguma coisa de errado o Brasil fez, mas parece que o Brasil não quer tomar jeito em relação a isso. Sobre a Preventicênio, ela está sob a mira dos órgãos de investigação, e a gente também não pode esquecer que foi uma empresa que chegou, inclusive, ao culo de adulterar códigos e até mesmo atestado de óbito, além de ter produzido com base em números equivocados, como os próprios depoimentos já acabaram comprovando, dados, balanços aí, estudos, que foram depois copiados, foram depois compartilhados pelo governo federal, então, isso tudo também é muito grave e é óbvio que mereceu severa investigação. Serrão, te faço a mesma pergunta, até onde vai a autonomia médica? Exatamente, essa pergunta é fundamental, a autonomia médica tem que ser total, só que ela tem que ser baseada na ciência e no bom senso, na vivência, vamos usar a palavrinha citada pelo filósofo Wittgenstein, vivência, ela é mais importante que a experiência, a vivência é a experiência acumulada pelo profissional, pelo dia a dia, pelo aspecto cultural da pessoa. E aqui no Brasil nós temos um problema cultural gravíssimo, o brasileiro tem a mania de se automedicar, o brasileiro adora procurar um médico sem ter necessidade. Muitas empresas que pagam plano de saúde para os seus funcionários têm problemas porque a galera estoura o sistema do plano de saúde com consultas que são absolutamente desnecessárias. Então, essa cultura hipocondríaca nacional, ela é complicada. Vejam, como as farmácias dão lucro, porque brasileiro adora estar numa farmácia comprando remédio e às vezes sem necessidade, sem respeitar protocolos, até sem seguir exatamente o conselho do médico. E tem outro problema ainda maior, brasileiro não pratica direito à saúde preventiva, ele não sabe o que ele tem e essa maldita doença, Covid-19, nos mostrou que todos nós estávamos despreparados para seus efeitos colaterais. E aí, muita gente que foi impactada pela doença o foi porque não sabia que sofria de comorbidades. Se você soubesse, você teria feito um tratamento preventivo e não precoce, preventivo, e aí você atenuaria os efeitos da doença. Não foi isso que aconteceu. Então, qual é o resultado macabro? 600 mil mortes. Esse número, ele não denota apenas a incompetência do governo federal, dos governos estaduais e municipais no trato da saúde. Ele mostra que somos uma nação que não cuida da saúde, que não prioriza isso, que não dá dignidade à estrutura da saúde como ela tem de funcionar. Essa discussão é que não estamos tendo. Ó, vem aí, carnaval, réveillon, vai ter um novo surto, pandêmico, ou de covid ou de qualquer outra coisa. E nós estamos preparados para isso? De novo, não estamos preparados para isso. A doença está aí. Hoje, vi lá um Twitter do ministro das comunicações, Fábio Faria, informando que ele não pegou covid, mas agora o filho dele, Pedro, e a sua esposa, Patrícia Abravanel, filha do Silvio Santos, testaram positivo. Estão bem e tal, mas pegaram. Então, você tem dúvida que essas pessoas se tratam e se cuidam? Com certeza se cuidam, mas pegaram. Então, a doença e várias outras doenças continuam aí e a gente continua descuidando da nossa saúde. Não discutimos a questão do ponto de vista estrutural e cultural. E esse é o debate necessário. E não essa CPI, perda de tempo, que nada fará disso. Nós temos aí um minuto, um minuto e trinta segundos para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre essa convocação. Ô, Piperno, eu queria que você também comentasse sobre o que o Serrão falou. Sobre o que o Serrão falou, eu queria comentar uma série de coisas, mas não vou fazer isso. Porque o Serrão fala, inclusive, de festas de final de ano, bebeão, carnaval. Eu quero dizer uma coisa para você, Paulo Batista, e para os nossos amigos, ouvintes. O prefeito de São Paulo, ele disse que prevê 15 milhões de pessoas circulando pela cidade no próximo carnaval. carnaval, né? Já abriram, inclusive, a temporada aí para as inscrições de blocos de rua. Eu confesso para você que não contem comigo para fazer o programa nessa época, eu quero estar bem longe de São Paulo. Gente, isso é uma bomba biológica. Assim, é bem verdade que os números diminuíram, embora se morra muito aqui no Brasil, são mais de 500 mortes por dia ainda, quase todo mundo já se vacinou, pelo menos uma dose, mas isso não garante 100% de imunidade e de imortalidade. A gente não pode pensar em liberou geral. Então, tem que tomar uma imunidade. A gente aqui concorda plenamente com aquilo que você está dizendo, mas eu quero ouvir também o Serrão, já que ele foi citado. Você tem 30 segundos, Serrão. Não, é rapidinho, é isso aí mesmo. Corremos perigo porque não estamos preparados para esse relaxamento todo. Isso é um absurdo. Temos que se ligar nessa questão. Essa doença e tantas outras continuam por aí esperando para nos atingir.